Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, o que está acontecendo com as moedas relacionadas à Copa do Mundo? Todo mundo estava esperando elas explodirem na alta e elas acabaram caindo um pouco mais. Estou trazendo para vocês aqui um vídeo da Algorand pessoal, que tinha aí uma parceria com a FIFA. Achei que a Algorand ia explodir na alta. Ela está fazendo o caminho inverso e está com o cara de quem vai explodir na baixa. Vou trazer tudo isso para vocês, mas antes de mais nada já deixem o like, sejam inscritos do canal. Vou trazer conteúdo todas as manhãs para vocês de segunda a segunda aqui no meu canal. O valor de mercado da Algorand é de 1.6 bilhão de dólares. Volume nas últimas 24 horas, 61 milhões de dólares. Olha esse volume é de assustar. 62 agora no momento desse vídeo. É um volume de quase nada pessoal para o mundo cripto. Isso gerado também por ajuda da queda, de uma possível queda do Bitcoin aí no mercado. O Bitcoin está caindo 16.100 dólares a última vez que eu olhei. Está na eminência de uma queda aí. O que pode levar o mundo cripto para grandes quedas. E a Algorand não é muito disso. Ela que tinha uma parceria com a FIFA. Eu achei que ela ia estourar na alta também, ia valer muito. Pelo contrário, ela está seguindo o caminho inverso. Já chegou aí a patamares de quedas um pouco mais forte. A gente vai trabalhar todos esses patamares aqui hoje, tá? Vou trazer o semanal da Algorand para vocês que perdeu um canal de consolidação aí no semanal. E ela volta a testar patamares de 2000, perto de 2020 pessoal. E aí vai ficar complexo. Porque a gente tem aqui dois suportes importantíssimos e aí depois não tem mais suportes, tá? É queda livre. Eu vou mostrar para vocês aqui esses suportes. Que é o suporte dos 23 centavos, 19 centavos, perdão. E o suporte, o último suporte, o último dos moicanos, lá nos 10 centavos. Depois, 10 não, 8 centavos, perdão. Depois o preço vai ficar brutal, tá pessoal? Vai ficar uma coisa maluca. Deixa eu só ajustar aqui o suporte. A região correta. Depois o preço vai ficar brutal, que é os 9 centavos, 9 centavos. Então vou acrescer aqui o gráfico agora. Já mostrei para vocês a história desse gráfico. Nós estamos tendo aí no semanal o cruzamento das médias móveis para baixo. Depois de perder os fundos dessa micro consolidação aqui. Nós temos o MACD indo cruzar para baixo no semanal. O estocástico IRS caindo, médias móveis caindo. Tá muito perigoso. E estamos indo em direção aos 19 centavos, tá? A gente perdeu essa consolidação aqui, que eu vou marcar para vocês no gráfico. A gente chegou nela em maio de 2022. Estamos saindo agora, nessas últimas duas semanas, tá? O que estarta uma queda um pouco maior. Ah, Raul Mário, mas aí você vai tirar o alvo como dessa queda? Tirar o alvo aqui no Fibonacci, tá? Opa! Fundo. Perdeu fundo, alvo aí de 100% de Fibonacci, na região dos 9 centavos. Então a gente pode ir testar o suporte dos 19 centavos. E posteriormente ainda vim testar suportes um pouco maiores, lá perto da região dos 10, 11 centavos de dólar. Olha que coisa maluca, pessoal! Os tokens que eram para estar explodindo na alta estão em regressão, tá? A gente tem aí o preço, pode se direcionar. Quando você olha para o diário, é o mesmo padrão de queda. Ainda pior no diário que a gente tem aí uma coisa chamada aí dentro dos 10 centavos. Falei com vocês. É uma coisa maravilhosa de se ver. Veja, todos os indicadores apontando para baixo, como é que diz, tocado e RSI. E aí você olha para as quatro médias viradas para baixo. Meu amigo, corram para as montanhas. Quem investiu de algo, a gente vai com medo aí, porque vai e o bicho está pegando. Suportes que eu marquei aqui. Esse aqui é o último suporte, tá? É o alvo aqui perto dele. Tem um alvo de 100% de Fibonacci, dessa grande pernada aqui. Ele estartou aqui nessa região de briga. Vamos ver se ele vai chegar até lá, tá? Muito difícil aí graficamente. Se o Bitcoin cair para os 12, 14, 15 mil dólares, provavelmente a Algorand deve acompanhar e cair bastante junto com o Bitcoin, tá? Essa é a minha análise da Algorand. Se você gostou, aproveita, deixa o like, seja inscrito do canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e fui, galera. Até a próxima!